Fala galera do Conoção, tudo bem com vocês? Titeoleu está bem? Bora para mais uma análise em parceria com o site Nerdlicious, sim! Hoje vamos estar conhecendo o jogo Eden Part of the Forgotten. Sim galera, é um jogo estilo RPG, ele lembra muito os gráficos dos tempos de 8 a 16 bits, vambora conhecer. Estou jogando a versão de PC e esse é um jogo que foi lançado tanto para o PS4, Xbox On e Nintendo Switch também. Para o PC está sendo lançado pela Steam, beleza? E antes de eu começar essa gameplay, depois abaixo vai ter o link da matéria, dessa análise lá no portal Nerdlicious. Se você não conhece o portal Nerdlicious, entra lá, conhece, tem muita coisa bacana, muita coisa legal. E vou começar aqui jogando com o que? Com o joystick, que é um jogo... Aqui, pegando aqui, bora para a play aqui. Novo jogo. E bora aqui para o slot, aqui. Começando aqui, vamos ver como que é esse jogo. É um jogo... Começa nesses gráficos aqui, ó, bem 16 bits. A história do jogo basicamente é o seguinte. Essa é a mãe do Elden, que é o nosso protagonista do jogo. Então, ela é levada por forças ocultas, por magias ocultas. E agora, Elden tem que estar resgatando sua mãe. E sair de uma grande aventura. Primeiro loading do jogo aí. Então, a gente vai controlar ele, Elden. Que eu, traduzindo para o português, ao pé da letra, assim, seria Elden no caminho dos esquecidos, mais ou menos. Assim, deixando bem ao pé da letra. Então, vambora aqui, ó. No direcional, ele me mostra as armas que eu tenho. Apertando direcional para baixo. No analógico, eu controlo o Elden. Tem esse pássaro aí. Deixa eu ver a direção para cima. As outras coisas, não tem nada. Aqui está falando para eu apertar o A aqui. Então, vamos ver. Me mostra uma imagem. Como se estivesse transformando uns bichos. Aqui tem mais alguma coisa. Não. Vamos ver aqui. Lateral, não. Vamos voltar aqui para o quarto dele. Opa. Já peguei uma lança aqui. Vamos ver se dá. Ah, e eu decido com que arma que eu vou aqui. É um RPG para quem curte esse estilo de jogo. Mais uma arma aqui. Espada. Vamos lá, com machada. Ataque. Mostrando as armas. RZL nada. Então, está em XY, A e B. Direcional. O outro direcional é para ajustar a tela. Beleza. Então, direcional para baixo. Eu escolho a arma que eu vou. Então, vamos embora aí para a nossa aventura com Elden. Aparentemente, Diniz parece até um joguinho macabro, assim. Galera que curte jogos de RPG. Nesse estilo mais sombrio. Eu recomendo. Vamos ver o que tem aqui. Aqui não tem nada. Somente uma pedra. Será que ele corta a árvore com esse daqui? Ó, espantei um pássaro ali. E, toma aí. Opa, matei um zumbi ali que estava se rastejando. Opa, está vindo uma criatura doidona aqui, ó. Eita, o que é isso? Tomando dano aqui. Nossa. Foi só uma também. Ó, outro vindo aqui. Toma. Tem outro pássaro azul aqui. Ah. Tem roxinha ali é para recuperar o meu sangue que eu perdi. Tem um morcego aqui. Só foi uma no morcego. Tem uns bichos aqui caídos. Ah, outro detalhe. Tem uma língua do jogo que você não sabe o que está falando. É um diálogo próprio para o jogo. Então, tem coisa que você vai ter que meio que adivinhar. Peguei uma chave. É, não mostra essa chave aqui para mim, não. É, pegar uma chave aqui com o tiozinho que está bem demorado. Olha o outro aqui, olha o outro daqueles bichinhos demoníacos aqui, olha. Vamos ver o que tem aqui. Olha o que tem aqui para cima antes. É algum caminho. Não, não é caminho não. Mas é um jogo interessante, galera. Muito interessante. Que nem eu falei, quem curte RPG e jogou muito The Land of Zelda no Super Nintendo, aí, olha. Como eu falei, tem uma pegada mais macabra esse jogo. Olha o outro aqui. Que nem eu falei, tem uma pegada mais macabra esse jogo. Deixa eu pegar as armas aqui novamente. Deixa eu ver o que faz essa lança, vai. É, um golpe. Um desenho aqui. Deixa eu explorar muita coisa aqui. Vamos para mais uma aí. Parece que eu cheguei no chefão ali e já tomei uns danos. Agora é mais rapidinho que eu já explorei essa parte aqui do jogo. É interessante esse jogo, interessante. Ah, aqui. Ah, aqui. Ah, aqui. Ah, aqui. Ah, aqui. Um machado com machado, uma só e eu derrubei os caras Opa, me acertou Opa, me acertou A chave abre aqui Conforme o sangue está indo embora, a música do jogo mudou Ficou mais sinistro aqui, a batida do coração A espada agora Bom, peguei as maçãs, mas até agora eu não senti cura, nada aqui Tô no fio da rabiola agora Tá complicado aqui Não abre Ok Tomei só uma só É rapaziada Bom, analisando aqui o jogo Um jogo bom, gostei, gostei muito Tem uma gameplay bacana Tem um canto de habilidade aqui Que você aperta A habilidade Aí você Pra você fugir melhor Acho que ali eu tinha que ter usado mais isso Ahn Mas bom Ele é um jogo legal, um jogo de RPG Pra quem curte esses gráficos Aí 8 bits, 16 bits assim ó Lembrar a época retro gaming Como eu falei Como eu falei, ele tá disponível Playstation 4, Xbox One Nintendo Switch e PC pela Steam Dê um detalhe, o lançamento oficial do jogo é amanhã, dia 10 Sim, hoje é aqui pra galera tá conhecendo um pouco Vendo esse review do jogo aqui Pra ter umas vontades loucas pra tá jogando aí ó Esse game sensacional Novamente isso aqui é uma análise em parceria com o portal Nerdlicios Galera, se você curtiu o vídeo, deixa o seu like aí ó Se você ainda não é inscrito no canal Inscreva-se Para acompanhar outros vídeos e as lives que eu faço aqui no canal Beleza? Até o próximo Conoção Tchau!